Hoje Trago no olhar imagens distorcidas Cores, viagens, mãos desconhecidas Trazem a lua, a rua, as minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram nuas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias Por você Hoje Homens sem medo aportam no futuro Eu tenho medo, acordo e te procuro Meu quarto escuro é inerte Como a morte Hoje Homens de aço esperam da ciência Eu Desespero e abraço a tua ausência Que é o que me resta vivo em minha sorte Ah, sorte Eu não queria juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim Como eu te amei Ah, sorte Eu não queria juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim Como eu te amei Eu não queria andar se Eu não queria andar só Obrigado.